Fala galera espertos do meu canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês e eu vou mostrar duas maneiras de mixar a música do Zambiê em cima de Forte, Don't Leave Me, ok? Então nós vamos fazer aqui a primeira mixagem, já os pitches já estão certos, primeira mixagem vou utilizar 4 compassos de 8, ok? É só jogar no break agora, ok? Vamos lá É agora, no próximo compasso, ok? Depois da oitava, essa largada aqui, tá? Vem comigo! Beleza, essa eu utilizei 4 compassos. Ok? Beleza? E aí eu vou mostrar agora mixando só em 2 compassos. Então vamos voltar aqui, vou voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Então agora eu vou fazer, vou deixar lá, na parte onde eu larguei a primeira vez, eu vou deixar passar mais 2 compassos e vou jogar só 2 com 2, ok? Ok? Pronto, naquela mixagem, né? Naquela mixagem que eu fiz anterior, eu joguei nessa parte da batida, ok? Então eu vou deixar passar 2 aqui agora, né? Eu joguei nessa aqui, né? Agora eu vou jogar na próxima, ok? Vai ser só 2 compassos, beleza? Pronto, essa daqui foi feita em 2 compassos e eu matei ela somente em 2, ok? Só que depende, né, pessoal? Você escolhe a maneira que você achar melhor, beleza? Tá? É a diferença dessa daqui para a própria, a outra, né? Porque a outra foi mixada em 4 compassos, né? Então eu mixei ela utilizando 4 compassos. É a que eu acho mais interessante, ok? Mas às vezes você pode até perder esse break, beleza? Então você pode mixar ela também em 2, então é uma opção, né? O único risco que você corre é que nessa hora, né? Vai dar uma matada ali na música ali, pode ser que alguém ali aproveite e vá tomar um refrigerante e tal, outros não, continuam dançando, entendeu? Então quando você faz uma mixagem que o pessoal não desanima e continua na pista, é bem interessante, beleza? Apesar de que a função do DJ é fazer o pessoal cansar para dançar e consumir, né? Também, né? Então, mas a nível de mixagem, né? Vocês podem ver que tem outras opções de poder fazer a mixagem. Então nessa aqui eu mostrei 2 opções para você fazer a mesma mixagem com a mesma música, beleza? Então DJ Zaini fica por aqui. Fui, galera! Fui, galera!